Bom galera, então eu vou estar fazendo a primeira vez essa torre da evolução aqui né, lembrando que a gente não tem muita informações, mas basicamente vai ter alguns monstros aqui né, que são monstros básicos do jogo, você consegue ler as habilidades dele, mas o que vai mais importar é esse boss aqui, então ele vai ter um ataque com base no dano, o primeiro skill, ataque, empurra e reduz a defesa, então já é bom a gente tomar cuidado com a quebra de defesa, ataque, empurra e transfere todos os efeitos maléficos, perigosos aqui, então vai ter que ter alguém que clean, só aplica imunidade, vai ser interessante, remove todos os efeitos maléficos e aplica medo, ataque com base na defesa também, nocauteia por 4 segundos, aplica redução e erro irrevogável, então vai ter que ter alguém para clean, senão você não vai conseguir curar, dá golpes, dá dano né, padrão, reduz a velocidade de movimento, dá vários sítios e empurra, passiva, a cada 20 segundos aumenta a defesa em nível 1, irremovível, provavelmente aquele, ah tá, se a Sura não estiver sob efeito de esquecimento, aplica aumento de defesa em si mesmo, e aquele roxinho provavelmente você não consegue tirar, quando a Sura está afetada pelo esquecimento, ele perde a racionalidade, aplica aumento de velocidade de ataque e aumento de ataque irremovível, e remove aumento de defesa, então basicamente ele vai ficar mais forte, só que ele vai perder a defesa, aumento de ataque em nível 3, e aumento de velocidade de movimento em nível 3, é, ou você vai pegar isso, ou você vai deixar o cara estacar ali no, a defesa no máximo, né, então fica a critério, eu vou levar para ver, chefes são imunes a vários tipos de controle, a menos o esquecimento, é o que ele está querendo dizer, né, então por exemplo, agora a gente não tem nenhuma classificação nem nada, vamos clicar aqui numa entrada rápida e vamos ver o que a gente acha para estar fazendo aqui, nossa, ele não vai deixar eu selecionar o time, nem nada, a fida que segue assim, é com o time que eu estava em campo, hum, interessante isso aí, né, cara, estava lá, formando inocentemente, é, até saio, vamos colocar, cadê a Bastet, vamos colocar, tem alguém colocando alguma coisa para remover o Bunk, não tem, né, aí, nós estamos tomando a tarraqueta aqui, não, cara, tem imunidade, né, então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar a arma, né, de vento para causar o dano, é bem aquele cenário, galera, do boss, do One Punch Man, né, então os monstros parecem aqui, nível 35, de boa, estamos afundando os malus que derretendo ele, ó, o dano na galera e o boss, só tem que esquecimento, oxe, já acabou, sim, já voou aqui, galera, olha a animação, o cara está bravo, ó, um cara misterioso, haha, faz o desenho, mas não faz, eita, apareceu o boss, eita, vai dar um soco, nossa, sumiu, e a gente ganhou, galera, bem tranquilo, bem fácil, fizemos em poucos segundos, tentei me preparar ali pensando que era algo difícil, mas está tranquilo, mas lembrando que esse evento, ele vai ter durante, se não me engano, acho que são 30 dias, né, 29 dias, pode ser que eles vão aumentando a dificuldade conforme passam os dias, tá, então, é, isso aqui é como que está agora, mas aí a gente vai vendo conforme vai passando aí, beleza? Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal, assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final, e assista outros vídeos no canal.